É evidente que está em boa noite, esse taller vai ser um hobby bom. Nós temos 50 pessoas que inscriam e que participam ativamente do taller aqui. Nós estamos muito contentos sobre o nosso lugar, o nosso meta. Nós estamos aqui com 50 participantes e nós estamos aqui com 50 participantes também. Esse taller vai ser um hobby bom. A parte da minha parte, nós temos que chamar a Franz Müller. Nós temos que dar uma explicação para escrever um bocadinho de contas para muito. E depois nós temos o Sr. Daniel Trom, que a gente está aqui e a parte do momento que nós temos que escrever um contas para muito. Quando nós estamos aqui com a casa para poder publicar isso aqui. E nós temos que participar na reação? Bom, é uma pessoa que está no hobby cantando. Então, nós estamos aqui com a ideia de nós, que nós temos que escrever, mas nunca nos publicar. Então, fazendo isso aqui, vinendo esse taller aqui, nós temos que fazer isso aqui. Agora que não tenho um professor, mas nunca nos publicar. E agora que nós temos um bicho mais mesmo, agora que eu vou escrever, porque eu não estou aqui com a história. Eu tenho que começar, eventualmente também, agora que eu vou escrever um teto. E não é a capa sobre a obra, eu tenho que mandar, é o qual que eu vou escrever para uma pessoa, para fazer uma foto, depois eu tenho que ir para um editor, eu tenho que buscar uma pessoa com a pintura, com a tarifa, e ler, mas eu não sei se está, e eventualmente é gasto, não está memorando e sabe sobre a gente que está escrevendo, não sabe? Que quanto é gasto na hora que eu vou publicar um book? De qual é a importância para escrever um book no pagamento para muito? Bom, eu sei, agora que eu estou a confrontar com o problema que não tem muito material que escreve no pagamento, literatura para muito, que não tem literatura, mas não tem muito literatura para muito, fora o funcionário de escola básica. Então, fazendo isso aqui, eu vou conscientizar as pessoas que participam com o rei, não tem, então, eventualmente, eu vou estimular também para produzir mais. E isso aqui, então, eu vou estimular também para a nossa fundação, a fundação que está estimulando o leitamento de nós jovens, então, agora nós queremos estimular também para ter autores, para publicar material para a nossa fundação por ano, para por uso, cerca de nós. E isso aqui, então, eu vou agradecer muito. E, então, eu vou agradecer muito. E, então, eu vou agradecer muito. E, então, eu vou agradecer muito. Então, eu vou agradecer muito. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou agradecer muito. E, então, eu vou agradecer muito. E, então, eu vou agradecer muito. E, assim, eu agradecer muito com um processo. O recurso, nós estávamos a dar uma... Toda a semana, nós estávamos a ir buscar. Nós não estamos a comer. Nós estamos a ir ao lado da cama, e nós estamos a ir para a casa, e nós estamos a comer. Nós estamos a fazer um ano. Sim, depois nós estamos a fazer uma exposição na final. Nós estamos a fazer pintura na hora de vender. Nós estamos a fazer isso.